Gravou sábado e tem atualização sobre esse jogador? Temos, temos, temos. Vamos lá então. Como é que a gente pauta? Podemos falar sobre isso? Meu, tá tranquilaço, vai. Tá, beleza. Facundo Ferreira então, tá? Gremistado, olha só. O Facundo Ferreira, ele é o salário mais alto do Benfica, certo? Por isso o Benfica pretende se desfazer do atleta por empréstimo. A gente sabe que os valores do Facundo são bem caros. Inclusive o Facundo ganha mais no Benfica que o próprio Cebolinha. É um equivalente a aproximadamente 4,2 milhões de euros por ano, certo? Por ano. É, aqui no Brasil seria aproximadamente 2 milhões e 200 mil reais por mês. O Grêmio... O Grêmio. O Grêmio, né? Deu, né? Uma falhada na voz, né? O Grêmio, ele conseguiu se acertar com o Benfica em relação ao empréstimo do Facundo. O Facundo viria para o Grêmio até o final do ano que vem, certo? O Grêmio e o Benfica já estariam acertados em relação a isso. O Grêmio bancaria o salário do atleta, tá? Isso em relação às negociações com o Benfica. Então o Benfica mesmo sendo dono do atleta não pagaria o salário dele. Porém, a questão impeditiva neste momento é o acerto com o jogador. que aí se refere aos vencimentos, né? A este grande salário que o Facundo Ferreira recebe. Então, resumidamente, tá, Grêmio e o Benfica? Entre Grêmio e o Benfica já está tudo acertado. Porém, o Grêmio está tentando negociar com o jogador a questão salarial. Porque ele é um jogador extremamente caro. E o Benfica não aceita dividir o salário. Lá no Espanhol, que é o clube a qual o Facundo já estava, o Benfica não fazia o pagamento do salário do atleta. Quem fazia era o próprio Espanhol. E tá por essa questão, né? Grêmio e Benfica estão acertados. E Grêmio e jogador não estão acertados até o momento. O que parece pra vocês aí da live, galera, agora são 8 horas mais 28 minutos. E já temos aí quase mil pessoas. Eu falei que ia bater mil, hein? Bateu já. Nós vamos bater mil pessoas.